Venha, amigo Jesus Venha, amigo de luz Venha, ouvir nossa prece Que nunca fenece aos olhos de Deus Venha, amigo Jesus Venha, amigo de luz Venha, ouvir nossa prece Que nunca fenece aos olhos de Deus Venha, ouvir nossa prece Que nunca fenece aos olhos de Deus Venha, ouvir nossa prece Venha, ouvir nossa prece Que nunca fenece aos olhos de Deus Venha, ouvir nossa prece